Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin e seja muito bem-vindo para mais um vídeo do Pequenas Histórias. A mitologia germânica, também chamada de nórdica, escandinava, vinkim, são compilados de lendas que chegaram até nós através das edas islandesas. Essa mitologia nórdica é repleta de criaturas e divindades que se assemelham aos seres humanos, tanto na aparência, gostos e no caráter. Muitas dessas divindades são figuras femininas e são elas que conheceremos melhor hoje. Freya, ou Frigg, é a rainha dos deuses, esposa de Odin, o pai de todos. Ela é a deusa mais importante nos mitos nórdicos, sendo a deusa do amor, da maternidade e do matrimônio, especialmente venerada pelas mulheres. Freya é guerreira, líder das valquírias e também feiticeira, se transformando em pássaro e, eventualmente, transformando também os seus amantes em javalis. Nana é uma gigante, deusa dos florescimentos e das plantas. Quando seu marido Baldi é assassinado, Nana se atira em sua pira funerária, se unindo ao seu amado. Idul é a deusa da juventude eterna, protetora da terra das maçãs douradas, que são repositórios de juventudes, as quais os deuses comem para permanecer jovens. Sif é esposa de Thor, sendo a deusa da fertilidade, da vegetação e dos campos de trigo. Descrita como uma beldade, ela possui longos cabelos dourados que representam, remetem, ao trigo maduro. Já Skad é uma giganta, deusa do ferro, da caça, dos montes e da neve. Ela foi casada com Njord, deus dos mares, mas a relação não foi para frente e ela então se casa com Ur, o deus do inverno. Lófim é a deusa do amor e do matrimônio, funções atribuídas por Freya. Sempre aproximando os amantes, Lófim também é chamada de consoladora. Eir é a deusa da cura e da medicina, sendo a curandeira da rainha Freya. Ela ensina aos mortais a arte da cura e o cultivo e uso de ervas medicinais, e quem lhe oferece sacrifícios e oferendas no verão, fica protegido o resto do ano. Fula é a deusa virginal, também chamada de Vala. Ela é doadora de bênçãos e riquezas. Gurvec é a deusa do ouro, sábia, vidente e feiticeira. O culto a Nertos é um dos cultos mais antigos da mitologia nórdica. Ela é deusa da fertilidade, da terra cultivada e da prosperidade. Já Géfion é a gigante protetora das virgens, deusa da sorte, da agricultura e da fertilidade também. Ostara é deusa da primavera, da alvorada e da renovação da natureza. Filha de Freya e Odin, Ostara combate os gigantes do gelo para festejar a primavera, tendo o coelho como seu animal favorito. A nossa Páscoa cristã é muito baseada no culto a Ostara. Han é a deusa do mar, sendo metade humana e metade peixe. Os afogados pertencem ao seu reino, onde são servidos com abundância. Eventualmente, Han também sequestra marinheiros distraídos. Por último, mas não menos importante, temos Urd, Verdand e Scud. As três irmãs são deuses do destino, representando o passado, o presente e o futuro. Elas retiram sua força do poço do destino, possuindo sempre sábios conselhos e previsões do futuro. Você conhece alguma deusa que não foi mencionada nesse vídeo? Por favor, deixe nos comentários. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito. Aproveita e ativa o sininho para receber todas as notificações de todos os vídeos novos. Não perca nada. Um beijo e até a próxima!